Olá, sejam todos bem-vindos ao Boletim Entrevista. No programa de hoje a gente vai falar sobre o mercado de trabalho. Ele passa por constantes transformações e a tecnologia sempre vai trazendo novas profissões. E quem vai trazer mais informações sobre este assunto é a Luciana Aparecido, ela que é professora da área de gestão e negócios no SENAC de São José dos Campos. Luciana, uma boa tarde. Bom, dentro dessa perspectiva, o que já mudou atualmente no mercado de trabalho com a tecnologia? Boa tarde, Paulo. O mercado de trabalho está em constante transformação. Se a gente for pensar, o mercado de trabalho está inserido no conceito mais amplo, que é o mundo do trabalho, que também está em constante transformação. A tecnologia, acirrada principalmente pelos momentos de pandemia que a gente viveu há não muito tempo, ela vem trazer uma aceleração de tendências que a gente já vivenciava no mercado de trabalho de modo geral. Quando você vai pensar o mercado de trabalho, a tecnologia, o que esse profissional deve fazer, o que mudou? O que mudou a gente vê dentro dos nossos cotidianos, no nosso dia a dia, nas formas de pagamento facilitadas que a gente tem hoje no comércio, nas descobertas científicas que a gente tem hoje dentro da área da saúde e da medicina. Então você consegue observar que você não conseguia fazer o que você fazia antigamente sem utilizar um aplicativo, sem utilizar um software, ou até mesmo, o que a gente tem visto mais recentemente, uma inteligência artificial. Perfeito. E justamente em cima desse tema da inteligência artificial, ela realmente vai transformar o mercado? O profissional do futuro tem que se adaptar a ela? O profissional do futuro é o mesmo profissional do passado. Se a gente for pensar a tecnologia, né? O técnico é a forma de fazer, é como eu faço algo. E a logia é o estudo desse fazer. Então o profissional que está inserido no mercado de trabalho, profissionalizado, ele sempre teve que se adaptar a diferentes tecnologias. A inteligência artificial, ela vem acelerar esse momento como que a gente viveu na pandemia, utilizando as ferramentas digitais, e ela vem dizer para o profissional assim, olha, atividades que você fazia antes, eu faço por você. Só que para ela fazer atividade para você, você tem que ter conhecimento dessas inteligências artificiais. Hoje a gente tem inteligências artificiais que trabalham com vídeo, que trabalham com áudio, que produzem texto. Então, que inteligência artificial está impactando na área em que você trabalha? Pensando em três grandes áreas, saúde, biologia, ciências exatas, ciências humanas, como que você observa, que está nos assistindo, a inserção da tecnologia dentro desse mercado? E quais as tecnologias ou inteligências artificiais você precisa se adaptar? E as empresas, elas precisam também investir nesses profissionais, porque vão abrir vagas especializadas para você ocupar esses espaços? Se nós pensarmos, as empresas, historicamente, elas constroem os profissionais necessários para suas demandas. Então, as empresas, elas têm investido na informação para esses profissionais que estão diretamente relacionados com as inteligências artificiais ou outras ferramentas digitais, só que nem sempre você já está inserido dentro de uma empresa. Então, quando você não está inserido, você vai ter que buscar esse conhecimento a partir dos conhecimentos da área que você gostaria de se inserir ou que você gostaria de se candidatar a uma vaga. Perfeito. E como que fica também a relação de comportamento, né? Com tanta tecnologia, de que maneira esse profissional deve se comportar? Excelente, Paulo. A gente costuma muito dizer, né, dentro da área da gestão, que às vezes a gente tem um profissional que ele domina aí as hard skills, né? Que são as skills que a gente fala que o profissional consegue comprar. Um curso de inglês, um curso de informática, uma formação em inteligência artificial. Só que as skills comportamentais, elas têm pesado cada vez mais, né? Porque se eu não tenho tanta necessidade do profissional, aquele profissional específico, para mobilizar uma inteligência artificial, eu preciso de um profissional específico para o ambiente onde eu estou. Então, vamos pensar, né, nas softs como liderança, trabalho em equipe, organização, gestão do tempo. Essas soft skills que a gente chama, elas são cada vez mais necessárias e contraditoriamente, né, pensando a necessidade das inteligências artificiais ou ferramentas digitais. Perfeito. Muito obrigado, Luciana, pelo bate-papo. Pessoal, então é isso. O Boletim Entrevista de hoje fica por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.